Começou a transição do governo Lula. Ontem, Alckmin assinou a portaria que define o gabinete de transição para o governo petista, trazendo 31 grupos técnicos. No grupo de cidade e habitação, o comando ficará a cargo do Guilherme Boulos, do PSOL. Na economia, serão André Lara Rezende, Pércio Arida, Guilherme Melo e Nelson Barbosa. Já no desenvolvimento social, que cuida do combate à fome e pobreza e dos programas sociais, teremos Simone Tebet, do MDB. Alckmin também citou o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, mas sem especificar a área de atuação. Lembrando que esses nomes estarem na transição não quer dizer que os ministros estão definidos. O Lula afirmou que integrar a equipe não significa uma participação automática no governo.